Olá pessoal tudo tranquilo aqui é o Regis seja muito bem-vindos a mais um vídeo se vocês forem novos seja muito bem-vindos ao nosso canal não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade também vale o vídeo para usar aquela força bom pessoal hoje eu venho trazer para vocês aqui algo sensacional como você já eu joguei minha última weekend league no final de semana passada passei muita raiva fiquei puto aí fuçando na madrugada aí eu não sei se vocês souberam ou acompanharam mas teve a primeira final regional do fifa 17 né onde vários jogadores aí com o Epsilon Gorila hashtag Tess e outros grandes jogadores aí o Harry o Vitality vários craques aí do fifa estão sempre ali entre os cinco maiores do mundo entre os 10 15 maiores do mundo no top 100 do foot campeão jogaram essa final regional né os quatro primeiros ali e eu se classificar aí para a próxima fase do torneio lá em berlim terão as grandes finais né aqui do brasil tem o fifi usa e eu acho que o john senna né que vão estar jogando esse torneio não me lembro se tem mais alguém mas enfim o grande campeão desse torneio foi um cara chamado hashtag 10 ela é integrante do hashtag united né que uma equipe de fifa ele ficou em segundo no placar de líderes aí em novembro né que era a classificatória ele perdeu somente a pro Epsilon Gorila né ou seja ele ficou atrás do Epsilon Gorila por apenas três vitórias né e aí ele terminou a primeira weekend league desse ano novo com 40 vitórias o cara joga demais e no torneio foi o grande campeão ele não jogou diretamente contra o gorila mas ele ganhou de alguns caras como por exemplo teve um cara do psg que ganhou do gorila e ele ganhou desse cara né e ele foi o grande campeão de todo o torneio então tava funcionando na internet falei caramba qual será que era a tática e as instruções que esse cara utilizava eu acabei encontrando o vídeo do próprio canal dele eu venho trazer para vocês aqui obviamente o vídeo lá tá em inglês então eu dei uma olhada no vídeo vou deixar o link até aqui na descrição tá mas eu dei uma olhada no vídeo escutei tudo que ele falou e vem trazendo para vocês aqui explicando como é que ele monta a tática personalizada como é que ele coloca as instruções dos jogadores porque é importante se basear nos melhores e o cara foi campeão da primeira final regional então para mim hoje ele é o melhor tá então beleza vamos começar aqui ele começa a todo jogo nessa 4321 uma formação básica que eu já passei para vocês faz muito tempo né ele começa na 4321 então aqui não importa as instruções começando o jogo ele muda para 41212 opção 2 que é uma tática que muitos youtubers jogam inclusive eu vejo que o laise joga a beleza aqui vai ficar sem entrosamento né pessoal eu vou arrumar o meu time aqui ele muda ele coloca por exemplo aqui o ponto esquerda e o ponto à direita no meu caso eu colocaria lukaku e meu centro avante lukaku meu ponto esquerdo marcha no ataque o matite seria o meu volante né uma res armário e o jogo canté e o dembélé só lembrando que aqui fica sem entrosamento jogadores ficam sem química porque eu tô alterando aqui a ao vivo né que no mesmo momento porém quando você começa numa formação e troca durante o jogo o jogador não perde a química então começa sempre na 4321 para dar aquela química depois muda para 41212 e aí eu vou explicar agora as instruções que ele coloca para cada um dos jogadores eu tô passando para vocês porque eu joguei a segunda-feira inteirinha né tô gravando esse vídeo na segunda eu joguei a segunda toda com essa tática personalizada e com as instruções e meu time melhorou demais parece que começou a render mais o time começou a fluir as jogadas fluíram e essa tática personalizada dessas instruções se adequaram muito bem ao estilo de jogo que eu venho tentando colocar aqui que é mais aquele tic tac que é de paz beleza então vamos lá vamos começar aqui falando das instruções jogador na defesa ele faz o que a maioria faz ele coloca simplesmente os laterais ficarem atrás durante o ataque isso aqui pessoal não vai mudar nada porque os seus laterais eventualmente vão tá indo para frente tá ainda mais os laterais que tem aquele work rate lá que é o raio para ataque né alto para ataque médio para defesa não tem como porém se você é um cara que gosta de controlar o jogo de tá mais tempo com a bola isso não tem problema que eles vão participar muito bem no ataque você só tem que tomar cuidado para chegar lá na frente finalizar suas jogadas se não você vai acabar tomando contra-ataque aí fica complicado que os laterais vão tá um pouco para frente então as instruções de ambos os laterais é ficar atrás durante o ataque as interceptações não muda nada os defensores também a gente não muda nada e aí a gente vem para o volante aqui que é o primeiro cara aqui que é um dos mais importantes o volante é uma das funções mais importantes que a gente tem essa tática personalizada do 4-1-2-1-2 porque ele é o cara responsável por dar uma contenção ali para os zagueiros ele tem que dar aquele apoio para os zagueiros para não ter problema então geralmente eu pego e coloco aqui a o meu volante para somente ficar atrás durante o ataque fora isso eu não mexo em mais nada o comportamento defensivo não mexo e as interceptações também não mexo deixo normal eventualmente também esse volante vai para frente assim como os laterais não tem como a maior parte do tempo parece que você colocou aqui para ele ir ao ataque porque ele sobe muito né às vezes ele sobe até mais do que os meio campistas pelos lados beleza e aqui nos meio campistas pelo lado ele não mexe nada né ele deixa tudo aqui balanceado né ele deixa que ataque equilibrado corrida desequilibrada interceptação normal manter posição para os dois meio campistas no vídeo ele fala e eu também percebi isso que colocando aqui para ele ser um ataque equilibrado ou para ficar atrás durante o ataque eles vão subir né só quando eu coloco para ficar atrás durante o ataque ele acaba subindo um pouquinho menos né e ele não ajuda tanto assim na defesa então deixa equilibrado aqui para os dois meio campistas aqui do lado direito e do lado esquerdo o meio armador geralmente a gente coloca aqui o cara mais habilidoso né e aqui no meu caso é uma res que é o meu meia atacante pela direita eu coloco ele aqui e também deixa tudo equilibrado eu vi observei tudo que ele falou no vídeo e também testei com o meu time eu percebi também que não muda muito você por exemplo tem muita gente coloca voltar para defender ou até ficar no ataque mas isso não muda é melhor você deixar o cara tendo seu instinto não instinto do cara durante o jogo que ajuda muito mexer aqui nas corridas equilibrados falar para ficar na entrada da área ou entrar na área por usamento não tem mudado muito o posicionamento aqui manter posição o deslocamento livre também não muda muito tá então as instruções do meio da defesa são essas tá partindo para o ataque independente dos atacantes que vocês utilizem utilizem essa mesma essas mesmas funções tá o atacante você coloca nas corridas de apoio não coloca nada a aqui nas corridas ofensivas coloca sempre chegar por trás porque aí esse cara vai tentar passar por trás das águas vai poder fazer o passo no lançamento a interceptações normais e no apoio defensivo tem duas opções aqui né a você pode pressionar a defesa ou interceptar o passe coloca para pressionar a defesa então atacante chegar por trás e pressionar a defesa são essas as instruções vou repassar aqui mais uma vez os laterais coloca somente ficar atrás durante o ataque o volante também somente ficar atrás durante o ataque os meio campistas tanto da direita como da esquerda não muda nada e o meio armador também não muda nada em ambos os atacantes coloca somente chegar por trás e pressionar a defesa essas são as instruções para os jogadores beleza partindo agora para a tática personalizada essa tática que a tática personalizada que eu estava utilizando é até um pouco parecida com a dele mas tem algumas coisas diferentes eu vou mostrar pra vocês em relação à velocidade ele usa 48 aqui e nos passes ele coloca 36 a velocidade finalidade chegada 48 passos 36 posicionamento organizado no estilo dos passes 49 cruzamentos coloca um pouquinho mais 52 a e aqui em finalizações 52 também aí vocês podem falar poxa mas você falou que não cruza muita bola e você tá aumentando agora o cruzamento em relação à tática personalizada anterior sim eu não cruzo muito porém eu percebi uma coisa o cruzamento e não funciona somente para aquela bola aérea vocês devem se lembrar e eu já expliquei pra vocês tem aquele passe forte que você pode apertar o r1 e o x ou rb e o a no xbox jogador daquele passe forte ou três vezes bolinha no playstation ou três vezes bolinha é o b no xbox que ele dá aquele passe forte rasteiro então esse tipo de cruzamento também interfere porque o cara entra na área para finalizar se tiver pouco cruzamento sua equipe vai entrar muito pouco na área então é importante colocar aqui um pouquinho mais cruzamento e eu percebi que isso modificou porque muitas vezes eu cruzava a tentar fazer o cruzamento como jogador não tinha ninguém na área para finalizar porque não tinha muito cruzamento os caras não iam pra área eu percebi que isso mudou em relação à marcação 52 em tudo aqui ó 52 na pressão na agressividade na amplitude do time é uma mudança um pouco menor do que a minha né somente aqui na pressão teve um aumento uma diminuição gradativa mas eu percebi que quando eu diminui a pressão a minha equipe parou de ir pra frente porque muitas vezes os caras vinham tocando bola e aconteceu muito nessa weekend league eu tomava bola nas costas e aí eu sofria muito com isso sofria demais porque os caras iam lá iam tocando como colocava para pressionar um toque para trás que ele dava jogador dele passava ele tocava para frente dois jogadores meus ficavam para trás então diminuindo a pressão aumentando um pouco a agressividade e amplitude do time me ajudaram muito porque eu não sei porque pessoal não é muito 50 para 52 porém em 50 algumas formações eu tinha muita dificuldade como por exemplo 343 né formações que tinham pontas muito abertos com a 321 2 né que tinham pontas muito abertos eu sofri muito quando eu coloquei aqui 52 o meu time não sofreu mais não sei porque dois pontinhos a mais fizeram uma grande diferença e por fim na linha defensiva essa coisa cobertura então mais uma vez velocidade na chegada 48 passe 36 posicionamento organizado a criação de oportunidades estilo de espaço 49 cruzamento 52 finalização 52 posicionamento organizado na defesa pressão agressividade amplitude do time tudo coloca 52 e cobertura na linha defensiva essa tática personalizada é muito boa e a gente tem que tentar se espelhar nos maiores nos grandes campeões aí e funcionou muito bem para mim né eu que gosto de tocar bola de fazer ultrapassagens toques curtos achei que fluiu demais o time apareceu muito mais para o jogo antes meu time naquela tática personalizada ficava se escondendo um pouco em algumas partidas depois que eu coloquei essa tática personalizada depois que eu coloquei essas instruções mudou completamente eu acredito que você dá o livre arbítrio para o jogador aqui nas instruções como por exemplo não colocar nada aqui para o seu meia faz com que ele possa variar durante o jogo de acordo com a necessidade eu já percebi que eles têm esse filho quando você deixa aqui aqui colocar para ficar atrás durante o ataque é importante porque tanto os laterais quanto o volante eles vão avançar porém se você colocar ficar atrás durante o ataque um pouquinho não muito mas bem pouquinho ele vai dar uma segurada já que nos meias centrais pelos lados e o meio armador é importante dar uma liberdade para ele fluir o seu jogo de acordo com a necessidade do momento da partida né muito importante e essas alterações aqui nos atacantes é colocar para chegar por trás e pressionar a defesa é importante para não deixar o cara sair jogando tá muitas vezes inclusive eu deixava aqui ó defensa apoio defensivo básico né o interceptar passe mas o mais legal é pressionar a defesa porque aí quando o cara pega na bola jogadores já vão de forma natural para cima do adversário para não deixar de sair jogando né porque você tem um cara que toca muita bola e vem de trás tocando a bola no momento que ele fica tocando muita bola atrás seu time vai avançando ainda mais com a pressão um pouquinho alta e aí de repente ele solta um passo pelo meio teu time tá todo avançado você vai tomar a bola nas costas principalmente dos laterais então pressionando a defesa você não deixa ele tocar só se ele for um cara muito bom senão ele vai ter que quebrar e quando faz o levantamento aí geralmente os meio campistas bem posicionados vão ganhar essa bola de cabeça e vai te dar essa vantagem de ir para o contra-ataque beleza bom pessoal testem mesmo essas instruções e também essa tática personalizada porque o hashtag tes joga demais vou deixar aqui é o vídeo que ele colocou no canal dele é explicando eu tô passando aqui pra vocês o que ele falou lá mas quem quiser ver o vídeo tá em inglês pode colocar a legenda para entender que vocês vão perceber tudo isso que eu falei eu vi esse vídeo testei já havia visto também quando o crocodilo colocou as táticas do gorila muito boas também e muito parecidas também com a do hashtag tes então se baseando nos pro players eu acho que a gente pode melhorar um pouco o nosso nível obviamente os caras treinam só jogam fifa e se dedicam demais mas eu acho que a gente pode melhorar o nosso nível de jogo se a gente tentar se basear em algumas coisas que eles fazem né esse negócio da 4 3 2 1 virar 4 1 2 1 2 faz duas weekend leagues que eu tô testando isso e faz realmente a diferença a 4 1 2 1 2 sem sombra de dúvidas é a melhor formação do jogo porque é uma formação que tem muito poucos pontos fracos quando eu tava jogando na 4 3 2 1 como eu falei para vocês pegar os caras jogavam com time muito aberto eu sofria demais já na 4 1 2 1 2 com essas instruções e essas táticas eu pude me sair melhor agora eu vou fazer o teste definitivo durante essa semana né fazendo alguns jogos aí na classificatória para o futebol só lembrando que eu já tô classificado né porque eu fiquei no ouro 3 vai sair um vídeo aí para vocês verem as minhas como foi minha weekend league mas eu vou jogar esse torneio para testar essas instruções mais e testar também a tática e no final de semana no futebol champions eu vou ver como é que ela vai sair jogando com jogadores mais tops aí mas eu tenho certeza que vai melhorar muito meu jogo vai facilitar e vai me ajudar a conquistar mais vitórias beleza bom pessoal então se vocês gostaram deixa o like de vocês aí compartilhem o vídeo se inscreva no canal para nos dar uma força beleza também deixa aqui no campo de comentários se deu certo para você se melhorou se ajudou se atrapalhou porque no meu caso aqui no jogo ajudou demais eu já vi usando aquela tática personalizada do tic tac então se aquela tática ajudou vocês eu acredito que essa vai ajudar também beleza então pessoal não deixem também de me acompanhar nas redes sociais curtam a página no facebook e me sigam no twitter eu agradeço demais pela companhia de todos vocês do mais cola aí um grande abraço fui tá aí o o o o o